Será que é uma expectativa de a gente começar jogando esse jogo de quarta-feira contra o Botafogo? É, eu pretendo trabalhar essas três semanas, trabalhando forte, esperando a oportunidade. E até esse ano é o professor. Se ele decidir começar a jogar, também é um dos meus companheiros, todos que estão em posição também com muita qualidade. Então, não sei se puder dar vontade dele, mas vai ajudar ele. Você conheceu ele aqui. Por que você está achando que esse grupo do esporte é um grupo forte? Um grupo muito forte, um grupo muito lindo. Rapaziada de um excelente caráter. Todo mundo um ajudando o outro. Vai conquistar muitos clubes do Brasil. Eu queria que você falasse sobre a sua trajetória até chegar ao esporte. Você jogou no Fluminense, né? Você foi revelado lá no Fluminense. E assim, queria saber como foi a trajetória lá que teve uma de base. Você chegou a jogar uma seleção de base, uma participação. Como é que foi o outro trajetório até aqui? Meu trajetório até aqui, começando pelo Fluminense na base. Graças a Deus cheguei em Fluminense. Consegui mostrar meu trabalho da melhor forma possível. e o Luxemburgo me enxergou. O excelente treinador me deu oportunidade. Depois chegou o Renato. Depois chegou o Leval, me deu muita oportunidade também. Renato, dá hoje. E eu fui crescendo. Graças a Deus abriu as portas. Aqui houve esporte para mim. Para que eu pudesse dar continuidade a isso. E hoje por aqui. E se Deus quisesse. Como é que eu pudesse dar continuidade. Fazer o melhor que eu possa ajudar no esporte. Guilherme. Qual seria a oportunidade? A gente tem um percentual ali. Um volto até mais que um correcido nesse corrente. Temos 15 volantes para 2 reais. Queria saber qual seria o teu diferencial. Para que agora não se descolha. Onde é que você pode convencer a ele. Que você agrega mais ao time do que o teu corrente. Eu acho que não tem uma diferença. Como eu mesmo disse. Todos os jogadores estão de excelente qualidade. Então as vezes um está num dia melhor. O outro está num dia melhor. Então o negócio é quem trabalha mais. Mas como eu disse também. A decisão é para o professor. Não adianta a gente falar que a gente está melhor nesse e aquilo. Será que quem dá o checkmate é ele. Você jogou um mês. Queria saber se você conhece. Que é um técnico que seria mais grande do Botafogo. Que nós vamos conversar com o esporte. Qual seria o ponto fraco do Botafogo. E o ponto forte do Botafogo. No próximo aniversário que você vem em Brasileira. Ponto fraco. Não vem de ponto fraco em equipe nenhum. Eu acho que quem faz um ponto fraco é a gente. Se a gente fazer promerecer dentro de campo. Envolver os caras. Fazer acontecer. Eu acho que tudo vai correr bem. Dá para a gente buscar o resultado positivo. Ou ele tem o contrato. Ele vai até o Flamengo só ou ele vai até o Maio? Até o Maio.